Salve salve Bengados e Bengadores, beleza? Bora produzir conteúdo no YouTube com a BMW 320i que a gente comprou faz mais ou menos um mês e a gente está se acostumando, está conhecendo o carro já tivemos alguns problemas, ontem até postei algumas histórias no Instagram do Benga TV falando a respeito do pneu Ram Flat, então fica comigo aqui nesse vídeo hoje a gente vai produzir conteúdo de BMW e vamos passar as primeiras impressões dessa nave que você está vendo originalzinha, mas não se engane, esse carro tem 270 cavalos na roda, no motor não 270 cavalos na roda que dá mais ou menos 290 no motor, é brutal, tração traseira fizemos hoje uma comparação com o Smurf, até 200 por hora o Smurf anda na frente só que depois ela despacha e não para de abrir porque tem muito fôlego, tem uma aerodinâmica surreal é o segundo carro que a gente está pegando o sedã, o primeiro foi o Jetta e eu estou amando essa experiência rapaziada, vamos começar a falar da nossa BMW vamos começar falando sobre o pneu Ram Flat, quando eu comprei esse carro eu já sabia que ele era equipado de fábrica com o pneu Ram Flat e chegou para mim com o pneu Ram Flat eu não sei se é o mesmo que saiu quando tirou 0km, quando o dono pegou 0km ou já foi feito alguma troca, creio eu que sim, porque esse carro tem 108 mil km e os 4 eram então a gente está com a nossa primeira experiência e não está sendo legal rapaziada o pneu ele é um pouco duro, um pouco barulhento e rasga muito fácil agora eu preciso assumir, o meu pneu rasgou por quê? porque eu fiz um borrachão e dei alguns zerinhos, vai uns 4 zerinhos Sat? uns 8 vai, os 4 sozinhos, os 4 comigo 8 zerinho mais ou menos foi o suficiente para rasgar o pneu Ram Flat rapaziada, a gente sabe que fazer isso aí infelizmente danifica o pneu mas assim, o pouco que eu fiz já acabar com o pneu ou ele já estava muito ruim ou é um pneu que rasga facilmente ontem eu postei no Instagram e falei assim rapaziada eu estou pensando em abandonar o pneu Ram Flat para a gente que gosta de moer, para a gente que é outra pegada não é a pegada de uma BMW normal eu creio eu que seja melhor a gente abandonar o pneu Ram Flat e colocar 4 pneus normal rapaziada, eu creio que acho que 90% do dono de BMW falou que faz exatamente isso e aí eu me encorajei mais e mais para a gente fazer isso então a gente está com o pneu Ram Flat em 3 pneus e esse aqui é um pneu normal porque ontem deu a zica, a gente precisava solucionar eu não estava podendo gastar ontem, eu peguei e coloquei um pneuzinho provisório aqui porque quais são os planos com esse carro? como deu essa zica do pneu, a gente vai ter que trocar ou colocar 4 balas ou 4 Ram Flat a gente colocaria 4 normal, mas então a gente já vai trocar a roda vamos colocar um aro maior e aí quando colocar um aro maior, vamos vir com um pneu normal e vamos passar as nossas primeiras impressões para vocês ah Plínio, e a questão do step? rapaziada, chega para cá o Smurf, quando a gente foi fazer o escape do Smurf a gente também peimou esse negócio do step porque tinha pouco espaço a BMW tem um espaço mais ou menos aqui e aqui também rapaziada então tem esse espaço que a gente pode aproveitar com o que? com a roda? não com o pneu step de bicicleta não sei se vocês conhecem, está entrando aqui na tela esse pneu rapaziada, é um pneu step de Civic que eu peguei do Civic e coloquei no Smurf sempre deu muito certo ele é fininho, cabe aqui até 80km de roda colocar um macaco e já era, tchau e benção então a gente vai ter 4 pneus normal com step na nossa BMW eu acho que essa é a primeira crítica que eu vou fazer e uma das poucas porque de resto rapaziada, foi só alegria com esse carro mas o conteúdo aqui no YouTube é transparente se você está pensando em pegar uma 320i já pense nessa questão do pneu Ramflet por que a gente está fazendo isso? porque um pneu Ramflet um é R$ 1.500,00 mais ou menos da mesma marca que está lá quatro dá R$ 6.000,00 só de pneu rapaziada aí eu acho surreal porque num pneu normal a gente vai pagar mais ou menos hoje de R$ 700,00 a R$ 800,00 uma marca intermediária que é o que eu vou colocar eu não vou colocar uma marca mais top porque a gente sabe que a gente morre faz borrachão e muito mais vamos começar agora a falar a questão da nossa BMW de potência quando eu comprei esse carro eu peguei ele na esperança de não ter que fazer o Stage 2 rápido eu falei assim, não, quando eu pegar vai ter sensação de potência top vai colocar com o Smurfzinho o Smurf vai sofrer para bengar ou vai tomar benga rapaziada, coloquei esse carro do lado do Smurf eu fiquei até com medo eu falei assim, mano, será que no Stage 2 esse carro vai andar mais que o Smurf mesmo? porque era uma diferença surreal o Smurf abria de baixo absurdo de média e de alta até de alta de alta eu não buscava a sétima vez colou, não foi sabe? colou 240,00, não foi? foi ou eu estou mentindo? não, é sério? original, rapaziada eu estou falando original aí depois que a gente fez o Stage 2 postou hoje no Instagram aí começamos a entender aí eu sofri aí eu sofri rapaziada, a gente começou a entender como que é forte esse carro o Stage 2 foi para 270 cavalos na roda e começou a gente se apaixonar mais e mais no projeto hoje anda muito mais que o Smurf no Stage 2 depois de 200 por hora é um absurdo é um absurdo aerodinâmica turbina grande motor 2.0 surreal a gente comprou uma BMW de 108 mil quilômetros e eu sabia do histórico dela tinha revisão na concessionária tem manutenção feita só que a gente ficou com esse comprou esse carro dia 11 não lembro de qual mês mas é que eu lembro que eu fiz as contas dia 11 a gente comprou esse carro tinha 18 bom, grupo propulsor negócio assim que sai lá que você dona de BMW deve saber do que eu estou falando muita gente falando ah, é o BBB é a bomba não compensa a BMW no Brasil rapaziada eu não sei se foi coincidência eu sei lá eu sei que a gente teve que trocar a bomba de combustível pagou 4.500 reais numa original fiquei chocado também com o preço não estava acostumado tentamos comprar uma paralela mais barato não deu certo só perdemos dinheiro tivemos que comprar a original falou e disse a câmera falou e disse tentamos pagar 3 mil numa paralela só dor de cabeça os conectores não batem nada a ver com nada entendemos que tem que comprar peça original aí trocamos a bomba de combustível mano, o carro mudou da água pro vinho da água pro vinho a gente tinha feito a primeira vez primeira comparação com o Smurf foi um negócio absurdo que o Smurf saiu tipo vezes mil aí depois que trocou a bomba de combustível vezes 500 aí o Smurf abriu vezes 500 mais ou menos isso aí fez o stage 2 aí já era aí sapecou tração traseira fizemos borrachão e estamos curtindo o carro um mês que é a nossa nave algumas dores de cabeça questão do pneu questão de bomba de combustível mas no geral só alegria porque só alegria vou mostrar pra vocês vou entrar vocês vão ver o interior do bagulho clarinho é surreal rapaziada é surreal quanto que a gente pagou nesse carro? 100 mil reais hoje em 2022 se nunca tivesse acontecido essa loucura dos preços subir esse carro já tá valendo mais ou menos 70 mil 75 mil cê é louco surreal você paga pelo que o carro vale porque vale rapaziada é um conforto absurdo não menosprezando o Smurf mas a gente fica um dia inteiro andando no Smurf andando 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 entra na BMW mano é surreal você não ouve nada do que passa de fora pra dentro do carro a acústica dele é um negócio fora da base então vamos começar a mostrar o interior da nossa nave e dar um rolê acelerando ela então vamos lá rapaziada vamos começar a nossa experiência com a nossa BMW 320i essa aqui que é a Flex 2015 obviamente com câmbio ZF8 esse câmbio é surreal eu que já tive câmbio DSG isso aqui é bem parecido com câmbio DSG rapaziada quando eu comprei eu falei assim é outra coisa que eu quero ver será que esse câmbio é tudo isso mesmo que os caras falam é tudo isso e muito mais porque são oito marchas e esse carro fica extremamente econômico eu até ia falar disso aqui nesse vídeo mas eu vou guardar tema pra um próximo vídeo que é a economia desse carro aqui então vamos pro próximo vídeo fica aí de aperitivo rapaziada vamos começar o nosso rolezinho nossa olhando daqui tá coisa mais linda o carro é muito top esse interior claro a gente já teve né Sati só que o nosso jet era judiado né era a gente não tinha a mentalidade de cuidar do carro igual a gente tem hoje com certeza e quando a gente foi comprar esse carro uma coisa que eu e a Sati observamos é a questão do banco mostra aí Sati tava muito conservado né Sati sem detalhe nenhum nenhuma manchinha eu acho que o cara devia ser solteiro não devia ter filho nem mulher porque né tá muito cuidado ficou bom mesmo rapaziada então quando eu vi ele me mandou os vídeos que eu vi o banquinho top ele falou assim ó tem 100 na época eu comprei com 103 já tá com 109 mil rapaziada 6 mil quilômetros em um mês tem que respeitar isso que tem outros três carros nós temos quatro carros nós temos quatro carros e esse aqui rodou 6 mil quilômetros em um mês acabei de ficar sabendo dessa notícia pra vocês verem como a gente tá gostando do carro roda e a gente espera conhecer pra começar a passar as impressões pra vocês rapaziada tô muito feliz com esse carro foi assim uma experiência surreal de conforto você pega esses quebra-mola assim mano você nem sente e eu não tô com pressa de baixar esse carro de fazer suspensão de colocar rodão por hora vai ter rapaziada eu falar que um carro desse não vai ter eu vou tá mentindo porque esse carro com rodão baixo vai ficar surreal mas é tudo no tempo certo vamos conhecer vamos vamos se adaptar ao carro pegar mais experiência pegar um bom gosto pra colocar a rodona porque não é só ter o dinheiro pra comprar o carro e fazer os bagulhos é você ter a grana ter o bom gosto e gostar do carro o suficiente pra começar a fazer os upvades é assim que comecei com o up e é assim que eu tô fazendo com isso aqui foi assim que eu fiz com o Golf e a gente vai conhecendo aos pouquinhos pra depois começar a modificar e pegar a paixão com o projeto e esse aqui depois que eu falei pra vocês depois que trocou a bomba de combustível começou a me dar alegria porque até então esse carro não tava 100% quando deu problema na bomba de combustível o carro morria eu tipo mano no Depo R você é louco morria toda hora então isso aqui pra quem pagou 100% no carro pegando a BMW parecia no começo ser uma bomba unido aos comentários que chegavam no Instagram eu falo pronto comprei mais uma bomba mas não rapaziada se bem cuidado se com as manutenções feitas vai longe o carro dura vou começar a andar agora na rua vamos pro que vocês gostam vamos pra acelerar o carro mas antes comentar também um pouquinho que a gente não tem ainda o pedal shift essa aqui ainda não é o modelo que tem o pedal shift então a gente vai ter que comprar o volante com o pedal shift e por hora a gente fica trocando aqui no câmbio coloca pro lado dá um totózinho filma o painel fica lá M M3 agora se eu subir aqui pra cima ele reduz marcha M2 isso aqui já é uma diferença que a gente observa no carro em relação aos volks que a gente tem filma aqui ó eu trocando pra baixo pra baixo troca a marcha e pelo que chegou no direct esse é o correto a volks que tá errada fazendo ao contrário por conta da inércia do carro você tá acelerando você tá vindo pra trás você troca a marcha você vai reduzir a marcha você vai pra cima você coloca pra cima então funciona assim esse câmbio nos pegas nas brincadeiras com certeza eu uso isso aqui não gosto do S não sou fã do S o S é só pra o Sport o Sport é só pra dar pipoco que ela dá pipoco no Sport na minha concepção claro você pode dirigir no Sport aí no Pega mas eu não gosto eu gosto no M porque eu fico no controle como assim ó ó que delícia e aí você já viu piscando lá porque eu esqueci de desligar o controle de tração agora eu desliguei agora a tocada fica ainda mais gostosa só que essa desligada no controle de tração é o primeiro estágio alguns controles ainda estão ligados como do estabilidade tem um mais um que você aperta seguro que desliga tudo que aos pouquinhos tô colocando ele pra não fazer merda porque tração traseira é igual gaita sataca quem sabe já diria o sábio rapaziada é surreal o carro é muito forte rapaziada esse carro é um sonho e com os vidros abertos até pra vocês ouvirem o ronco agora vamos vamos fechar o vidro e vocês não vão ouvir mais direito o ronco e vão entender aquilo que eu falei que tem uma acústica do caramba que o carro segura mano segura todo o som que tá pra fora não vem pra dentro uma olhada vamos dar mais uma acelera segura aí olha aí parece um carro elétrico agora rapaziada isso porque a gente tá com um downpipe um abafadorzinho mínimo quando a gente tava com o carro original sem remap sem nada juro pra você parecia carro elétrico na hora que acelerava mesmo dando o pé tudo você não ouvia nada o carro tava parado a gente tava acelerado pra ver se o carro tava ligado ou não era exatamente isso rapaziada era exatamente isso olha aí ó vamos agora abrir pra ver se vocês conseguem ouvir um pouquinho o ronco vou tentar aí agora ficou um pouquinho melhor se liga a rabiada que ela dá rapaziada essas rabiadas é da hora demais é da hora demais é um mês que a gente tá com o carro o carro o carro BMW 320i então pode ter certeza que é um mês com o primeiro carro tração traseira aos pouquinhos a gente tá conhecendo aos pouquinhos a gente tá pegando confiança pra gente aí sim começar a fazer umas gracinhas pra vocês aí outro fator aqui também que eu não vou fazer gracinha gracinha ler esse borrachão dar umas rabiadinha porque acontece aquilo que eu falei no início do vídeo o pneu você faz uma dessa aí já era mano já era o pneu vai pro saco então como eu não tô querendo gastar nessa semana vamos deixar pra próxima pra gente fazer gracinha aí eu acabo com esses pneus um flat esse provisório termina faz borrachão aí vai ser da hora a gente fez uma vez filmou no Instagram essa vez que a gente filmou pro Instagram foi só dor de cabeça então não compensa com o pneu um flat com o pneu normal isso aí vai desgastar também mas não vai ser tão rápido igual o pneu um flat a gente tem um tempinho aí pra fazer as gracinhas não precisa ficar trocando toda hora porque haja a bolsa aí irmão o pneu um flat você vai fazer isso você vai ter que trocar toda hora o pneu tá no novo ou não e só tem pouco o esporte da hora pra cá esse carro é super a hora fazer os pedos o pedal shift faz muita falta muita falta eu no meu Golf GTI todos os vídeos do Pega você sempre vai ver eu com o pedal shift por quê? porque você fica com as duas mãos no volante eu me sinto muito mais confiante com os pedal shift porque eu tô com as duas mãos no volante aqui querendo ou não eu tenho que me preocupar com a troca da marcha se o giro tá acabando no meio da curva tem que fazer a curva com uma mão e trocar a marcha aqui no câmbio por isso que o próximo upgrade desse carro aqui vai ser volante e painel já vou até dar uma impressão minha com um mês aí com o carro eu que sou dono de up mano tô falando aqui como dono de up não como dono de Golf GTI painelzinho do up novo 2018 é mais bonito que isso aqui é ou não é Sat? é os painéis do Pepper você é louco rapaziada esse painel aqui tem uma aparência muito antiga de um carro velho tá ligado? e o 260 dele fica muito longe então você tá a 200 por hora não parece que você tá tão rápido essa aqui é uma observação de um blogueiro que tem a BMW 320 pra você creio que essa informação não vale mas pra gente que é mídia é marketing a gente tá a 200 220 passando o oponente parece que você nem tá tão rápido tá a 160 se for comparar com o painel do up aí começa a chegar o comentário onde tá o 200 é onde tá o 160 é exatamente isso rapaziada a observação essa observação é da nossa câmera man ela já tinha feito e é verdade eu vendo os vídeos assim não passa tanta emoção igual você vê o painelzão ali colado mas pô o painel 220 ali você já tá muita velocidade mas pra colar mesmo é 260 que cola no stage 2 original nem perto stage 2 cola e a gente vai mostrar muito isso aqui no canal a gente tá curtindo o carro estamos muito animados a produzir conteúdo também de BMW inclusive amanhã vai um cliente na oficina do Benga TV fazer essa configuração que vocês vão ver obviamente aqui no YouTube exatamente essa configuração a gente vai fazer no carro do nosso cliente acho que é o segundo segundo cliente nosso de BMW 320i o primeiro foi o que foi na oficina a gente filmou aqui no YouTube logo depois eu comprei o carro que eu curti e esse tá saindo agora e aí ó que beleza mostra pra galera aí reserva de combustível só porque eu falei que era econômico mas é porque a gente já começou na reserva mas rapaziada ela é econômica sem acelerar acelerando é Golf GTI é pique Golf GTI o bagulho gasta pra caramba agora andando de boa não tem xabu o carro é bem econômico passado um mês então com a nossa BMW no geral foi muito mais alegria que tristeza no começo eu postei algumas tristezas porque tem que ser falado o conteúdo é transparente mas vale rapaziada paguei 100 mil reais não tô arrependido e vou ficar um bom tempo com esse carro conhecendo produzindo conteúdo e usando ele o máximo possível e vocês vão acompanhar com a gente fechou? se gostou desse vídeo já sabe solta aquele like estamos de volta produzindo vídeo de conteúdo aqui no YouTube fechou? aquele abraço bingados e bingadores bingados e bingadores tchau tchau tchau